A polícia militar foi informada que em um determinado hotel, um bebê, praticamente um recinascido, tinha sido abandonado pela mãe. O proprietário do hotel, a Avenida, ligou chegando lá, constatou-se que se tratava de uma criança, um mês ou dois meses no máximo, que a sua mãe, segundo o dono do hotel, saiu por volta das duas horas da manhã até o presente horário lá que ele ligou para a guarnição, ela ainda não tinha voltado para buscar a criança. Foi acionado o conselho de tutelar, o conselheiro João, tomou a frente da situação, e onde foram conduzidos para a delegacia, e até então a criança ficou sob a responsabilidade do conselho de tutelar. Quando a gente chegou lá no local, a criança estava chorando, em decorrência da fome, porque estava quase 24 horas sem se alimentar, então a criança estava chorando bastante, e ela estava com um bórezinho, os peitinhos um pouco de fora, deve que passou frio também, porque ficou a noite sozinha dentro do quarto de hotel. A gente não sabe o nome da criança, não sabe o nome da mãe, mas o que a gente descobriu é que no quarto de hotel tinha um cartão de vacina da criança, que não contém o nome da criança. Lá apenas contém o dia do parto, que foi dia 19 de fevereiro de 2021. Vai fazer dois meses agora, dia 19 agora, desse mês. E agora a criança está abrigada sobre a tutela do município, e o Poder Judiciário agora que vai definir o caminho dessa criança. Pelas informações que você buscou sobre a mãe, o que você conseguiu obter? O que o pessoal fala é que a mãe já havia feito isso outras vezes, em decorrência de... Porque a mãe é usuária de droga, né? Então a mãe abandona a criança, se é que a gente pode chamar de mãe, né? Uma pessoa dessa. Abandona uma criança de apenas dois meses, precisando ser amamantada pelo vício. Troca seu próprio filho pelo vício. E isso parte o coração da gente. E isso é revoltante, machuca o coração da gente. E, infelizmente, a gente tem que lidar com essas situações. E todas... Já não é a primeira vez. Eu já teve outra situação, inclusive semana passada, teve sobre uma criança que estava pescando para se alimentar. Uma criança de apenas seis anos. E todas essas diligências, elas ocorrem por os pais serem usuários de droga. Não é... Porque muita gente pensa que pode ser depressão pós-parto. Nós nunca tivemos uma ocorrência que a mãe abandonou o filho por ter uma depressão pós-parto. Em todas as ocorrências que a gente foi até agora, como conselheiro tutelar, é a droga, é o vício que faz a mãe abandonar seu próprio filho.